E na tarde desta quinta-feira, a Polícia Federal apreendeu cerca de um milhão e meio de reais em espécie. Isso no estacionamento do Teresina Shopping, que fica na zona leste da capital. Durante a abordagem, um homem foi conduzido à sede da APF para prestar esclarecimentos. A principal suspeita da Polícia Federal é de lavagem de dinheiro. Ao vivo, nós vamos conferir agora os detalhes com o nosso repórter Júlio Medeiros. Boa noite, Júlio Medeiros. Você está numa coletiva de imprensa e eu quero saber se já acabou, quais as informações que foram repassadas. Qual a atualização, Júlio? Boa noite. Oi, Beatriz. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham nesse momento, através do Conversa Franca. Uma ótima quinta-feira. Eu falo aqui direto da sede da Polícia Federal, onde aconteceu agora há pouco uma coletiva de imprensa com os dois delegados que são responsáveis por esse caso, como você acabou de mencionar, a delegada Milena Caland e o delegado José Nunes, que estão à frente da investigação sobre a apreensão desse valor de R$ 1,5 milhão, que aconteceu na tarde de hoje aqui em Teresina, ali na zona leste, aqui na zona leste da capital, em um shopping aqui de Teresina. Essa apreensão aconteceu hoje por volta de 4h30 da tarde, mais ou menos, e onde esse homem foi conduzido aqui para a Polícia Federal para prestar esclarecimentos sobre essa quantia encontrada dentro desse veículo. Na verdade, Beatriz, foram dois homens que foram conduzidos aqui para a Polícia Federal para prestar esclarecimentos. Um foi o que realizou o saque dessa quantia em dinheiro e o outro foi o motorista do veículo que conduzia ali, levando todo esse material, material que inclusive tinha um material de um vereador, que é o vereador Roberto Silva, do partido Agir. Todo esse material se encontrava dentro desse veículo no momento da apreensão desse valor aí, ali na zona leste da capital. Nós conversamos agora há pouco nessa coletiva de imprensa com o delegado José Nunes e a delegada Milena Caland, que trouxe essas informações, que ainda está sobre investigação aí dessa quantia que foi encontrada na posse desses dois homens na tarde de hoje aqui em Teresina. Bia, daqui a pouco você confere uma parte dessa coletiva, os esclarecimentos dos dois delegados aí para o nosso telespectador. Bia, eu volto com você. Uma opção importante. Na realidade, ele é um candidato a vereador, tá bom, gente? Essa informação do Júnior é que durante a abordagem os agentes encontraram com suspeito um material de campanha eleitoral, que segundo o CNPJ, que consta nos centinhos, é do candidato a vereador de Teresina, doutor Roberto Silva, que é do partido Agir. Pessoal, a gente tem a sonora do delegado. A gente volta com o Júnior? Bom, o Júnior daqui a pouco pode voltar com mais informações sobre este caso. Muito dinheiro, um milhão e meio de reais junto com os centinhos nesse período de campanha eleitoral. Agora a PF já entrou em ação e vai continuar a investigação. Então... Muito obrigado.